Bom, o mês de agosto chegou, claro, nós estamos no dia 2 e começou com aquele friozinho no período da manhã, mas ao longo do dia a temperatura começa a subir. Por volta das 5 horas da tarde, volta a cair um pouquinho novamente. E vai ficar assim, Rude, durante toda a semana, como reflexo da frente fria que já deixou o Mato Grosso do Sul. Eu vou mostrar aqui, então, como que ficam as temperaturas nesta segunda-feira, aqui na nossa tela. Três Lagoas, por exemplo, ela teve mínima de 12 graus e a máxima prevista para esta segunda-feira é de 29 graus. Então, não tem mais frio intenso, o frio já foi embora. Inocência amanheceu hoje com 8 graus de mínima, mas até o final da tarde 29 graus de máxima também. E Água Clara, 10 graus de mínima, 30 graus de máxima. Paranaíba, 12 graus, 29 graus de máxima. E Aparecido Tabuado, também 12 graus e 28 graus. Essa será a temperatura média aqui na região da Costa Leste, na região leste de Mato Grosso do Sul, ao longo desta semana, porque ainda traz o reflexo da última onda de frio que foi registrada aqui em Mato Grosso do Sul. O que fica mesmo, Rude, ao tempo seco, que continua predominante no estado. Neste fim de semana, Três Lagoas registrou apenas 17% de umidade relativa do ar, índice bem baixo do que é recomendado. E não há previsão de chuva para a região leste, aqui de Mato Grosso do Sul, no mês de agosto. Isso reforça, então, a orientação dos especialistas com os cuidados diários com a saúde. Temos aí, sim, Rude, todo mundo perguntando na rede social, vai ter frio em agosto? Não vai ter frio? Há uma previsão de uma nova frente fria com a chegada no dia 17 de agosto, aqui em Mato Grosso do Sul, que poderá trazer reflexo aqui para Três Lagoas. Mas isso ainda está sendo analisado? Qual que vai ser esse impacto? Será que vai ser um frio tão rigoroso como foram os últimos registrados aqui no inverno de 2021? Ainda não sabemos. Mas já pode ir lavando o casaco, preparando o cobertor, porque é bem provável que o mês de agosto registre esse frio. E segundo os meteorologistas, se realmente houver o registro desse frio aqui em Mato Grosso do Sul, vai ser um frio que não acontece no mês de agosto nos últimos 30 anos. Para quem é acostumado a ver agosto aí com umas temperaturas mais altas, com aquele calorão, pode se deparar com essa frente fria inusitada em dois minutos. Volto com você. Na verdade, me chama a atenção também esse tempo maluco, né? Pode dividir a tela aí com a Kelly, porque é o seguinte, nós falamos aqui na semana passada dessa terceira onda de frio, que já é histórico, né? Havia bastante tempo que não tinha tanto frio assim. E do nada, eu vejo dessa forma, né? Lógico, não sou nenhum especialista, muito menos meteorologista. E do nada surgiu aí uma quarta onda. Exatamente, do nada, exatamente. Até os meteorologistas acreditam que essa frente fria aí é novidade para o Estado, porque nos últimos 30 anos não foi registrado no mês de agosto. Mês de julho, junho, já é uma tradição, já é um pouco normal, né? Vamos dizer assim na linguagem popular. Mas mês de agosto, no meio do mês, quase final, chegando para setembro, registrar frio é uma novidade mesmo. Beleza, Kelly. Beleza, Kelly.